Espera aí, rapaziada, segura aí. Não, dá a cara pra minha mãe, meu pai, minha família. Tamo junto. Isso aqui é pra vocês. Oi? Você é aqui do Rio, né? Sou aqui do Rio, sou de Belfo Rojo. Rapaziada de Belfo Rojo, é isso aí. R10 Escola, baixo da gama. Dia 12, Tijuca. Isso aí, tamo junto. Paulite, né? Mais uma temporada no R10 Escola. O melhor atleta em evolução da última temporada, premiado. A gente teve uma boa temporada. Não foi aquele final que queríamos, mas acho que a gente pode... Qual, vamos dizer assim, o balanço que você faz da sua temporada? Primeiramente, acho que vou falar pessoalmente. Pra mim foi uma temporada dos sonhos, assim. Foi a melhor temporada da carreira até agora. Até agora. Espero assim que seja. Acredito que eu consigo contribuir muito pro time. E acredito que também ficou um gosto de Quero Mais, que dava pra gente ter chegado um pouquinho além. Eu acho que a gente vai buscar também essa temporada, assim. Tentar imprimir o mesmo ritmo, a mesma vontade, o mesmo trabalho pra poder chegar onde a gente chegou e talvez não passar mais. E você hoje... Agora a gente tem um time totalmente modificado. De repente você vai ter que funcionar mais como aquele quinto homem que tu fez também bastante na temporada quando o Matias teve o problema e tudo. E essa temporada, vai continuar? Vai reversar com o Shaw? Acredito que sim, assim. Eu acho que eu tenho essa característica de conseguir fazer mais de uma função. Eu gosto até bastante de jogar de cinco. Não tenho nenhum problema. Então acredito que a gente vai acabar realizando. Porque a gente tá em três pivôs. Eu, o Paulo e o Diego. E o bom é que a gente tem uma característica parecida. A estatura é parecida. A gente se entende bem dentro da quadra. E vai ser legal. Vai ser bem dinâmico. E assim, um recado pra torcida agora. Você já sentiu na pele a última temporada. Esse ano vamos cobrar mais porque chegamos nas quartas de finais. A torcida é sempre aquilo. Ou se chegamos lá, agora tem que chegar. Mas qual o recado que você deixa pra essa torcida? Ah, acho que mais do que o recado é pedir pra gente continuar apoiando. Que eles já viram o que a gente pode fazer. Principalmente com a ajuda deles. Com o apoio deles. A gente sempre vai estar além. E o bom é que a torcida não é só aqui, né? Onde a gente vai. Agora a gente vai em Brasília. Com certeza vai ter torcida. Acho que eles podem esperar da gente a minha entrega de sempre. Sempre buscar a cobrança justa. Que acho que é o dever deles. Cobrar, querer sempre o melhor. Mas é isso. A gente tá pronto pro que daí vier. E aí, irmão? Como é que tá? Tranquilo? E aí? Mais uma temporada. Galera, eu, gênios. Nosso armador. Alarmador, armador. Um pouco de tudo. O que precisar é tomar ainda. Pilhado. Que eu tava vendo aqui o treino. Até no treino você é muito competitivo. Explica um pouco o que a gente pode esperar dessa próxima temporada. Ah, cara. Eu acho que é esperar a mesma coisa da temporada passada. Muita entrega. Muita vontade da nossa equipe. Seja dentro de casa aqui no nosso caldeirão aqui em São Januário. Seja fora. Eu acho que a equipe tá se preparando pra buscar melhores resultados que temporada passada. E aí você falou. A gente se cobra aqui dentro dos treinos pra chegar na hora ali da prática, na hora do jogo e colocar isso em quadra, né? Então, a gente vem com esse pensamento de melhorar do que temporada passada, que já foi muito boa, né? Foi uma surpresa pra todo mundo do NBB aí que viu o Vasco voltando. Então, essa mentalidade nossa de trabalhar firme aqui nos treinos pra chegar e fazer um resultado melhor do que temporada passada. E o entrosamento com o Jamal? Como é que tá? A gente tá se conhecendo melhor, né? Eu acho que conforme o tempo vai passando a gente vai ficando mais entrosado, mas é um cara de muita qualidade, já bem conhecido no nosso basquete aqui. E até falei ali, brincando, que sempre quando vai jogar contra ele é muito chato marcar. Então, ter ele no nosso time é um ponto muito forte, porque eu sei que os caras já vão pensar já tem o Jamal, um cara chato, aí tem Marquinhos, tem Paulinho. Então, acho que... É, exatamente. É sempre bom usar essa qualidade que ele tem de ser um cara agressivo com a cesta e ter essa experiência que ele já tem, né? Essa bagagem. E aí, estreia contra o rival. Tijuca, dia 12, feriado, né? Casa cheia, se Deus quiser. Que esperar desse jogo? Eu sei que a estreia é sempre complicado. Eu acho que é isso, cara. É convocar de todo mundo. Já convoca. Já convocar todo mundo que estiver disponível dia 12 de outubro. Lá no Tijuca a gente tem nossa estreia. E aí, você falou, o nervosismo acho que é pra todo mundo igual, mesmo mais experiente, mais novo, começo de uma temporada. Mas a gente já disputa há alguns anos, então a gente tem que ter o pé no chão, colocar o pé no NBB aí, começar com o pé direito com uma vitória nesse clássico. Você, sério, não acompanhei toda a LDB. Você foi um dos destaques e agora está integrando o time do R10. Você se apresenta pra torcida vascaína aí. E quem é o Juan? Saudações, eu sou da vascaína. Eu sou o Juan. Eu era atleta do Tijuca. Já atuei em São Paulo, na Campinas. Depois vim pro Tijuca e agora estou integrando aqui o R10 Escola Vasco da Gama. E o que esperar dessa temporada do time? Sua participação? Sua primeira temporada no NBB? Assim, cara, só animação, né? Até agora, no Cagafista, que eu estou aqui, é meio complicado estar jogando assim do lado do Marquinhos, Ed, o Jamal, o Humberto. São ficados. Rapaziada que eu via tudo na televisão quando eu era menorzinho. E estou aqui treinando com eles todos os dias. É muito empolgante. Assim, esperar essa temporada, cara, só aprendizado da minha parte. Só aprendizado, experiência. Assim, absorver tudo que os caras me falam do que todos os esforços que eu tomo aqui, todas as cobranças. E é experiência. E ir pro time, assim, um time muito bom, bem montado. Uma equipe muito experiente. Só esperar coisas boas, ganhar jogos e bastante evolução. E a gente vê, tá? A gente pôde acompanhar o treino hoje. O pessoal conversa com você, com o Ale, que são os mais novos, né? O Marquinho, principalmente, dando orientação, o Léo. Isso é bem legal. E, pô, vai dar um up, uma ajuda pra vocês enorme, né? Com certeza. Todos os dias, assim, o staff, a equipe técnica, pô, sensacional. Um trabalho que eles fazem, assim, com os mais novos. Dá pra ver de fora, até, né? E, pô, eles ajudam muito, cara. É essencial, assim, até pra evolução do atleta, ter isso, né? Ter esse apoio do staff, dos times, dos jogadores mais velhos. É muito importante. Eu acho muito legal isso também, essa parte deles. E pra você que tá chegando, o que que vai ser essa estreia já contra o Flamengo no Tijuca? Ah, cara, é muita ansiedade, assim, que eu vou ser sincero. Tô bem ansioso. Vai ser lá no Tijuca, vai ser a abertura da liga, né? Você vai estar jogando em casa, né? É, vai estar lá no Tijuca. Vai ser a abertura da liga, vai estar bem cheio, vai ser uma festa bonita. Eu acho que o Flamengo, né, clássico, vai estar fervendo lá o Tijuca. Vai ser bem legal, assim. Fabio, obrigado. Muito obrigado. Parabéns aí, boa sorte. Tamo junto.